JÁ ERA UM POUCO TARDE PRA SE FAZER UMA VISITA MAS ELE IMAGINOU QUE ELA NÃO IA SE IMPORTAR MAS ELA SE IMPORTOU É UM URSO ELES NUNCA TRANCAM A PORTA OOOOOI PARECE QUE ELES SE ESQUECERAM DE ALIMENTAR OS PERUS NESTA MANHÃ MAS O TOM NÃO PERDEU A CHANCE DE LEMBRAR ELES TEM ALGUÉM BATENDO NA PORTA QUEM SERÁ? OLHA A ROXY OI AMIGA A TIGELA DO GATO TÁ VAZIA OUTRA VEZ SERÁ QUE FOI PORQUE VOCÊ ROUPOU? O QUE VOCÊ TÁ FAZENDO? É MUITO ENGRAÇADO ESSE GUACHININ QUE EU BATIZEI DE ROXY ROUBA A COMIDA DO GATO E AÍ QUANDO A TIGELA TÁ VAZIA ELA PEGA UMA PEDRA E FICA BATENDO NA MINHA PORTA E TÁ ARRANHANDO TODA ESSA ÁREA AQUI, OLHA OLHA SÓ O QUE CÊ TÁ FAZENDO NÃO É A COISA MAIS FOFA DO MUNDO? QUE AMOR AQUELE É O RASCAL? ESSE AQUI É O MEU PEQUENO RASCAL QUE CÊ ACHAS, RASCAL? HEM? ESSE GUACHININ ME MATA DE RIR GUACHININ SÃO MARAVILHOSOS TOC 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 QUEM TÁ AI É A ROXY A GUACHININ EU AMO VOCÊ, MINHA AMIGUINHA BOM, ELE NÃO TÁVA ESPERANDO POR ISSO ESSAS ÁRVORES ERAM GRANDES E VERDES VINTE MINUTOS ATRÁS ÀS VEZES UMA BATIDA NA PORTA PODE REALIZAR O SONHO DE UMA MENININHA O QUE É? O QUE FOI? TEM UM PÓNEM NA PORTA TEM O QUE? TEM UM PÓNEM NA PORTA AI MEU DEUS É O SEU PÓNEM? ELE SE CONSIDERAVA FLUENTE NA LÍNGUA DAS ÁGUIAS E O MENINO MAIS ESPERTO DO MUNDO EU SOU O MENINO MAIS ESPERTO DO MUNDO EU SOU O MENINO MAIS ESPERTO DO MUNDO E HUMILDE TAMBÉM VAI DE NOVO EU SOU O MENINO MAIS ESPERTO HUMILDE SINHOS komo pode um barulho DESSE SAÍ DE UMA COISA TÃO FOFINHA? Mas ele é mesmo muito curto Traduzindo, pode ir, não tem nada pra ver aqui Siga com sua vida em bisoneio Algumas vozes simplesmente não combinam juntas Quando jovem, seu rugido ecoava pela savana Mas agora mais velho, ele realmente precisa de uma pastilha E de um cochilo Charlie, faz Charlie Vai, Charlie, você consegue Charlie do céu O que que é isso, Charlie? Acho que ele assustou o salva-vidas Tá bom, tá bom, filho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau